DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Eu não vou te machucar, mas se pedir eu te machuco Eu te catuco no Vucu, 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 Vucu Panas putinha de luz Panas, 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 panas Panas, 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 o mais bravo da Z.O. PANAS PANAS PANAS! I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I PONAS 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 PUTINHA DE LUZ PONAS 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 P se pede eu te machuco eu te catucuro vucucucucucucucucucucucu PANAS putinha de luz ETF VACO VACO PANAS 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 PUTinha de luz Panas, 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 panas Panas, 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 putinha de luz Panas, 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 panas Putinha de luz Obrigado.